Então, como eu falei pra vocês, a gente deu uma pausazinha, desculpa. Agora a gente vai retomar de novo, né? Vamos pra página 82, tá? Depois de você já ter feito toda a gramática, agora é hora de um textozinho. Esse texto vai trazer algo muito divertido e muito bacana. Vamos falar sobre o assunto propaganda. O que que é, pra que que serve, por que que ele é usar, tá bom? Primeiro, ler anúncios publicitários e propagandas pode parecer algo simples, mas prepare-se. É preciso estar atento para entender a mensagem e perceber as intenções que muitas vezes estão disfarçadas. Observe a propaganda a seguir e converse com os seus colegas. Quando você vê uma propaganda como essa, o que primeiro prende a sua atenção? Um texto escrito ou a imagem? Sem ler o texto escrito, você sabe do que se trata essa propaganda? Então, vamos lá. A propaganda tem a intenção de convencer o leitor ou o ouvinte a participar e se envolver em uma campanha, seja ela de saúde, de doações, de alimento, roupa, cuidados com o ambiente, etc. Ou divulgar uma ideia. Na propaganda, empregam-se imagens e linguagem criativa. Os textos publicitários, como o anúncio publicitário, têm a intenção de convencer o leitor ou o ouvinte, que no caso somos nós, tá bom? Por meio de imagem ou uma linguagem criativa a consumir o produto ou o serviço. Ou como diz aquele ditado, a propaganda não é a alma do negócio? Então, se você não fizer uma boa propaganda do seu elemento ou do seu produto ou de qualquer coisa que você queira retratar, que você queira passar uma mensagem, se você não fizer uma propaganda legal e nós que somos o leitor, nós não vamos consumir daquele produto. Por exemplo, vamos imaginar, só pegar aqui, vamos imaginar que eu tenho esse ursinho de pelúcia, tá bom? Então, ele é um... Ih, a Tia Manda deu um branco. Não é um cavalinho, gente. Calma aí que eu vou lembrar. Deixa eu ver. Ih, gente, a Tia Manda ficou... Deu um branco aqui mesmo, hein? Não é um cavalo. Ele é... Gente, a Tia Manda esqueceu o nome desse bichinho. Pelo amor de Deus, gente. Que mico, gente. Desliga esse vídeo, pelo amor de Deus. Calma aí, gente. Respira, a Tia Manda vai lembrar. É... Gente! Gente, criança. Ajuda a criança. Qual o nome desse bicho, pelo amor de Deus? Que eu esqueci. Ele parece um cavalinho, mas não é um cavalinho. Ai, meu Deus. Fala aí, gente. Fala vocês, pelo amor de Deus. Peço ajuda aos universitários. Ele é... Ai, calma aí. Tô quase lembrando. Qual o nome disso daí, gente? Gente, que vergonha, gente. Pelo amor de Deus. Fala a Tia Manda, que você não vai saber o nome desse bichinho, que é tão bonitinho. Rosinha. Ele é... Gente, a Tia Manda esqueceu. Pelo amor de Deus. Como é que é o nome desse animalzinho, gente? Ai, meu Deus. Que tem um chifrinho aqui na frente. Como é que é o nome? Calma aí, que eu pedi ajuda pra você sair da minha casa. Letícia, qual é o nome desse bichinho mesmo? Qual é o nome, gente? Letícia da vida. Ela vai me falar o nome. Eu vou pedir ajuda de João. João Felipe! Oi, João! Ele vai vir. Ele vai vir. Gente, a Manda esqueceu o nome desse bichinho. Como é que é o nome desse animalzinho aqui, filho? Unicórnio. Unicórnio, viu? Obrigada, filho. Pode ir. Obrigada. Viu? Ele me ajudou. Ai, meu Deus. Unicórnio. Então, vamos imaginar voltando, gente, tá bom? É um unicórnio. Unicórnio. Tia Manda não vai esquecer mais. Vamos imaginar que eu estou vendendo esse ursinho de pelúcia e ele é um unicórnio. Então, vamos lá. Senhores e senhoras, venham na minha banca. A Amanda, a Tia Manda, vou usar a Tia Manda, tá? A Tia Manda está vendendo vários ursinhos de pelúcia e, em especial, este unicórnio, que ele é rosa, ele é pequenininho, cabe em qualquer lugar, todo rosadinho, com os cabelinhos coloridos. Nossa, a sua filha vai adorar ganhar este bichinho de pelúcia. Venha, venha, venha comprar. Aí, você vem, todo animado para comprar. Por quê? Porque você fez uma propaganda de quem? Desse ursinho de pelúcia, tá bom? Então, já voltamos. Já vendi todos os meus unicórnios, tá bom? Agora, vamos para o livro. O livro tem a seguinte. Vamos dizer o que que se parece essa imagem. Vamos imaginar. Deixa eu ver, deixa eu pensar o que que se parece. Ih, tem uma criança falando o nome. Já falou aqui, já soprou. É uma pizza, não parece uma pizza? E ela já está repartida. Só que ela não é uma pizza de verdade, né? Que você vai comer, que é de presunto, mozzarela, que é de quatro queijos, que é de calabresa, etc, etc. Que é doce, que é salgada. Ela é uma pizza diferente. E essa diferença, essa questão que está diferente, né? Essa questão que está totalmente ao inverso, é o quê? Está fazendo com que o leitor, que é você, que sou eu, possamos entender a mensagem que ele vai tentar nos passar. Por exemplo, aqui embaixo, ó, que é muito importante. Lembra que diz lá em cima que as coisinhas estão disfarçadas? Aqui, ó, pequenininho, eu falo aqui, ó. Passar frio é tão duro quanto ter fome. Aí está escrito, doi agasalhos. Campanha agasalho 2009. Então, ou seja, é uma pizza. Uma pizza, em formato de pizza, quer dizer, uma pizza não é repartida? Todos nós não vamos participar, todos nós não vamos comer. Então, vamos levar por esse lado. Então, são várias pessoas que vão doar, que vão participar, que vão interagir nessa campanha. Então, essa pizza representa você, eu e todo mundo junto. Aí, depois de você ter entendido toda a mensagem aqui, visual, eis as perguntas. Aí vem. A imagem central da propaganda representa um prato apreciado por muitos brasileiros. Que prato é esse? Qual o nome desse prato, né? Dois, observe os detalhes que compõem, ou seja, que está dentro, que está ali dentro, que está compondo esse elemento. A imagem, o que lembra? Os círculos brancos com miolos amarelos vai lembrar o quê? Beleza? Letra B. Os elementos verde escuro, será que lembra o quê? Os círculos vermelhos, será que poderiam estar representando o quê? E a letra D. Os retângulos cor-de-rosa poderiam ser o quê? Se eles se parecem, vou dar uma dica, tá bom? Se eles se parecem com uma pizza, uma pizza de verdade, de acordo com essas dicas que eu acabei de te passar, seriam o quê na realidade? Lembrou, né? Sabia. Número 3 agora, de que material foi feita a representação visual da massa e do recheio dessa pizza? De que ela foi feita? Ou seja, aqui agora, olhando para ela, de que ela foi feita? Aí você vai escrever aqui, tá bom? Número 4, no lado direito, inferior da propaganda da página 82, há um textinho verbal e uma outra imagem menor. Bom, o texto verbal compara duas sensações que trazem desconforto às pessoas. Quais são elas? Eu acabei de ler para vocês, lembra? Aquela legionazinha, pequitititazinha, que está do ladinho lá. É essa daí. Letra B. Que imagens da propaganda lembram produtos que poderiam atender a essas necessidades das pessoas? Quais são as imagens que poderiam representar isso? Aí você vai escrever aqui, tá bom? Número 5, a imagem a seguir é muito rica e provoca no leitor várias sensações. Observe bem, antes de responder as questões. Aí você observa aqui, né, que é uma questão de um tecido, né, um pano formado de coração. Tem aqui como se fosse duas mãozinhas, não é? Aí vem o detalhe aqui, ó. Detalhe do cartaz da campanha do agasalho de 2009. Governo do Estado de São Paulo. Lembrando que a Tia Amanda sempre fala para vocês que tudo que tem uma imagem, tudo você tem que visualizar. Tudo você tem que buscar entender. Por minúsculazinha que seja a letra. É igual mapas e gráficos. Tudo que é composto ele é importante analisar, tá bom? Depois vamos para as perguntas. Aí vem aqui, ó. A primeira vista pode parecer que se trata apenas da imagem de um cachecol. Sabendo que a propaganda brinca com as imagens e palavras, descreva o formato do cachecol. O formato é o que ele está parecendo, como ele foi formado, tá bom? E letra B. Explique o que representam as franjas do cachecol. Ou seja, essas coisinhas aqui embaixo, o que elas representam, tá bom? E letra C. A imagem do cachecol sugere que quem participa da campanha doa algo, doa a mais que um agasalho. O que a pessoa doaria a mais? Circule as respostas corretas. Doaria carinho? Doaria solidariedade? Doaria abraço e doaria amor? Quais são as palavras que você vai circular, tá bom? Lembrando que pode ser uma, duas, três, já pode ser todas, tá bom? Agora, a gente vai também dar aquela paradinha, pra gente respirar, tomar uma água, tá bom? Ir com o banheiro, como se fosse na escola, tá bom? E voltamos já já pra nossa atividade da folha, tá bom? Até daqui a pouco!